E um estudante de medicina veterinária morreu depois de se envolver em um grave acidente ontem à noite na estrada da Jacuba, no bairro Alto da Boa Vista 2, em Catanduva. Segundo a polícia, o Paulo Vitor Santaella Munhaz, de 18 anos, é esse que a gente está vendo, bateu com outra motocicleta que era pilotada por um rapaz de 21 anos. Esse carro aí, pessoal, foi atingido pelo corpo do Paulo Vitor, que foi arremessado. Olha que tragédia grande, viu? Ele infelizmente não resistiu e morreu no local. A outra vítima foi levada em estado grave para um hospital da cidade, mas ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele, nem sobre o enterro do corpo do estudante.